AESKATE DESTRUA! Foi por cima da energia Trapeta a anarquia O que terá preparado? Apoio de carona Apoio de te abençoe E a dança afavorando Se o mundo está foda então Foi despegando AESKATE DESTRUA! AESKATE DESTRUA! AESKATE DESTRUA! AESKATE DESTRUA! AESKATE DESTRUA! Para funcionar a energia AESKATE DESTRUA! O que tal vai falar? Para pensar ou não? Eu se arrego em teu cara Quanto a calçada favorável Fechando nossa formidão Então, a gente... O que é que é sua? 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 A gente sente bem sua Amém.